Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um dia muito especial e eu quero falar com vocês sobre eletrodos, sobre máquina de solda de eletrodos, mas eu não quero te falar o que todos os bons canais já falaram sobre isso, ângulo de solda, numeração de eletrodos, tamanhos, tipos, o que que é, o que que acontece, como você deve soldar, qual máquina você deve comprar. Não, eu não vou te falar nada disso, eu vou te falar a parte técnica, o que ninguém te falou. Geralmente quando você ouve alguém falar sobre máquinas de solda, geralmente é um serralheiro falando e a profissão dele é ser um serralheiro e ele vai te ensinar a melhor técnica que ele pode te ensinar para que você faça uma boa solda. Está correto e muito bom isso e recomendo bons canais aí que tem no YouTube para você assistir, mas a parte técnica, por que que acontece uma solda, o que que acontece nesse processo e como funcionam as máquinas de soldas inversoras normais que a gente tem hoje, dos tipos mais convencionais que a gente tem hoje, eu quero te explicar, é isso. A parte técnica sobre solda, sobre solda de eletrodos, sobre inversoras, mas vamos começar a te contar como que funcionou isso, como que funcionava essas máquinas de solda. As primeiras funcionavam da seguinte forma, e as primeiras máquinas elas funcionavam como um transformador semelhante a esse aqui que eu tenho aqui na mesa. Olha só, dessa forma havia um transformador grande, as máquinas eram pesadas e elas eram pouco eficientes. E o que que acontecia? A gente continuava tendo o princípio de funcionamento das máquinas que a gente tem hoje, ou seja, uma baixa tensão e uma corrente muito alta. É muito diferente do processo, olha só, em um chuveiro a gente tem um aquecimento lá da água através da resistência com 32 amperes, né? E é uma corrente muito alta, né? Você sabe os problemas que um chuveiro tem com fiação, com bitola, com toda aquela coisa, com sessão de fios, com todo aquele problema que o chuveiro dá, com 32 amperes. Já uma máquina de solda, a gente não tem os 220 volts do banheiro, com 6 mil, do chuveiro com 6 mil e 800 watts, 32 amperes, 35 amperes. Aqui a gente tem o contrário, a gente tem muito mais corrente, né? Ou seja, a amperagem, né? A corrente, ela é muito maior. A partir de 100 amperes, 80 amperes, 140 amperes, 200, é, chegam máquinas até 280, 300 amperes. Uma corrente muito, muito, muito alta. E essas máquinas, como que elas fazem, né? Se a gente tá colocando numa tomada lá de 20 amperes, geralmente, e um consumo bem baixo, como é que a gente consegue uma corrente tão alta? Graças a um sistema chamado, nas inversoras modernas, chamados IGBT. IGBT ou MOSFET, né? É um sistema de um transistor, né? Como esse que tá aparecendo aí pra você, é um IGBT. O IGBT, ele é capaz de pegar uma corrente pequena e transformar numa corrente muito maior. Ele pega uma corrente alternada, baixa, e transforma numa corrente contínua, muito alta. E por que que tem que ser corrente contínua? Por isso, o transformador aqui tá ligado, pessoal. Olha só, esse transformador tá ligado. Eu vou encostar a mão nas duas pontas aqui, ó, como vocês estão vendo. Estou encostando nas duas pontas, mas olha só... Olha aí, eu tenho uma alta corrente e uma baixa tensão passando por aqui. Esse é o princípio de funcionamento das máquinas de solda. As máquinas de solda que você conhece, que você conheceu aí na sua infância, que você via aquele negócio pesado, aquele trambolho, ela funcionava mais ou menos como isso aqui. O que fazia essa corrente transformar para que esse arco fosse maior eram os diodos, né? Então, havia lá um processo eletrônico também envolvido nesse processo de transformadores que faziam com que a sua máquina fizesse a solda, né? Fizesse isso que eu acabei de fazer ali, né? Ou acontecesse esse arco elétrico. Esse arco elétrico, quando acontece aquele aquela faísca, aquele arco elétrico ali, como você conhece, esse arco elétrico aí que tá aparecendo aí, ó, que vocês estão vendo. Isso chama-se arco elétrico. Você aprendeu na escola que os estados da matéria são sólido, líquido, gasoso e o quarto estado pouco mencionado, pouco falado, é o plasma. Então, o que que acontece quando eu pego uma máquina dessa daqui, uma inversora e encosto o eletrodo, pego o eletrodo e encosto lá no ferro? O que que acontece? Eu vou fechar um curto-circuito. Nesse curto-circuito de corrente contínua, que a tensão entra aqui, corrente alternada e sai uma corrente contínua ali, esse curto-circuito que acontece ali, ele gera entre as duas, entre o metal e entre o eletrodo, acontece esse arco elétrico ou essa chama de plasma, né? E essa chama de plasma que acontece ali dentro, ela tem uma temperatura entre 900 e 1.300 graus. Essa temperatura elevada entre 900 e 1.300 graus gerado entre o eletrodo, entre o curto-circuito do eletrodo com o ferro, com o material a ser soldado, ele gera esse arco voltaico a 1.300 graus com em torno de 50 volts de tensão e 100, 120, 140 amperes, dependendo da máquina, dependendo da regulagem. Então é isso que acontece, uma corrente muito alta, uma tensão baixa e um arco controlado. Então esse sistema de controle do arco que é gerado ali devido a bitola, devido ao material do eletrodo, devido a diversos fatores e diversos e o principal de tudo, que é o o calcanhar de Aquiles para o funcionamento de uma máquina inversora, é a alta corrente, a baixa tensão. Isso que acontece. Como que a gente consegue fazer isso, não mais com esses transformadores pesados e agora com essas máquinas tão leves? Graças ao IGBT, como eu falei para vocês anteriormente. Esse transistor de alta eficiência faz com que a gente entre por essa tomada aqui uma corrente baixa em 220 volts de uma corrente energia do tipo corrente alternada, do tipo de tensão de corrente alternada. E aqui dentro que acontece uma coisa muito simples, por isso que essas máquinas são chamadas de inversoras. Eu vou te mostrar agora por perto os componentes que contém isso aqui para que aconteça esse negócio de entrar AC e sair DC aqui nessa inversora. Esses componentes é que fazem essa transformação para chegar lá na ponta, a gente ter a fusão, a solda, através do plasma que é gerado entre o curto-circuito do eletrodo e o material a ser soldado. Agora vamos conhecer de perto a máquina de solda, a inversora, que o princípio de um inversor de frequência, o princípio de energia tipo 12 volts para 220, é praticamente como funciona uma máquina de solda. Todo funcionamento. Um amplificador de som de carro, aqueles amplificadores potentes, são também inversores. Máquinas de solda é um inversor, né? Aquele inversor lá que transforma 12 volts para 220 que você adapta no carro e em algumas outras coisas para você ter uma tensão alta, também funciona a partir desse princípio de funcionamento disso aqui. Então é uma coisa muito básica, muito simples, para quem entende de eletrônica. Vai associar diversos outros equipamentos. Pessoal, então aqui está uma inversora, uma muito simples, muito conhecida no mercado aí, né? E aqui como que funciona ela? O primeiro componente que a gente tem que entender é que a energia elétrica está entrando aqui de forma de corrente alternada e está passando aqui por essa parte aqui, por essa parte primária aqui dela. A gente tem o indutor e a principal peça é essa aqui, ó, que está nesse dissipador de calor aqui. Essa peça aqui, pessoal, ela serve para quê? Isso aqui é um retificador de tensão, ou seja, a energia está vindo aqui em 220 volts AC e passando por aqui, daqui em diante ela já passa como energia DC, tá? Aqui dentro aqui estão as peças dela, outros dissipadores. E os famosos chips de conversão GBT, né? Os transistores, estão aqui nessa parte aqui, ó. Esses capacitores aqui, o que que eles fazem? Armazenam energia para aquele pico de solda ter energia constante aqui nos GBTs, né? Os GBTs vêm para cá e aqui já tem o lado positivo e o negativo para a gente poder fazer a nossa solda, né? Onde a gente vai ter o curto, né? Onde a gente vai ter o curto-circuito e nesse meio aqui, como é um curto controlado, eu vou gerar um plasma aqui, né? Esse plasma que vai estar gerando vai derreter o eletrodo, que é a parte, que é o elemento que está fornecendo para fazer a solda, ele vai derreter o eletrodo entre 900 e 1.300 graus. Esse eletrodo derretido ali dentro, esse eletrodo de tungstênio, vai derreter e vai fazer a solda. É uma prática muito simples. Quanto que a gente tem de tensão aqui? A gente está entrando 220 volts aqui nessa máquina e a gente está saindo aqui, pela saída dela, em torno de 50, 60 volts, né? É muito básico. Aqui a gente está entrando 220 AC e aqui a gente está saindo em torno de 50 volts DC, mas com uma diferença, né? A gente está tendo três vezes mais corrente do que tensão. É uma coisa totalmente diferente do que acontece no processo tradicional que a gente conhece, né? Que a gente tem, geralmente, muito menos corrente, né? Nos eletrônicos, nos equipamentos normal, muito menos corrente do que tensão. Aqui a gente tem muito mais corrente do que a tensão. É diferente, é o contrário. Então é isso aí que eu queria explicar para vocês, pessoal, para que vocês entendessem a parte técnica de uma máquina de solda, conhecesse por dentro como que a gente saiu do sistema arcaico, do sistema antigo de solda, que era esse sistema aqui por transformadores, né? A gente saiu desse sistema aqui que era antigo, que você conhecia, chamavam de caixa de abelha e tal, que fazia um ronco muito forte, né? Ficava aquele brrrrrr, dos transformadores. A gente saiu desse sistema para um sistema leve, prático e eficiente. É isso que a evolução é assim que funciona. Quando você vê uma máquina daquelas antigas, pesada, você sabe que usa um transformador desse tipo e diodos e outras coisas para fazer o controle, né? Da corrente. E aqui a gente usa um sistema totalmente eletrônico, né? Um sistema muito mais moderno e muito mais eficiente também. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo!